Ô mar canım, hoi hoi, hoi que delícia vai Rapidamente ela vai descendo, lentamente ela vem subindo Essa novinha no meio do fute, tá toda, toda sisi fina Empurra e burra lá na deda Empurra e burra, empurra Pode, pode, para casa Empurra e burra lá na deda Empurra e burra lá na deda Empurra e burra, empurra Pode, pode, para casa